Tá, então agora a gente vai configurar o repositório, certo? Então, primeiro vamos criar a pasta aqui, projetos. Adir, projetos. Tá, já tem uma pasta projetos, deixa eu apagar ela. Criou a pasta projetos. Então, beleza. Então, a gente vai configurar o repositório, então a gente pega o URL. O repositório, SSH. Colocou a senha. O projeto vai vir. Beleza. E aí tá tudo certo. O que faz agora? Vem no Eclipse. E vamos importar o projeto. Só que isso é se você não tivesse código offline. Se você já tivesse código offline e quisesse fazer merge, aí é outro processo que eu vou mostrar. Vou colocar essa pasta projetos aqui. Já era fácil. Então, fechou. Tá aqui. E admin. Alterou. Quer subir. Tin. Primeiro faz commit. A gente ainda vai subir esse class path. Alterando o EADME. Commitou bonitinho. Agora vem aqui. Passa push. Vamos lá. Push. Ah, pode vir aqui push branch, tá? Então, branch é o que tá atual. Vê se vamos usar como isso mesmo. E aí, vamos ver se vai conectar. Porque o servidor não quer conectar. Já tá dando problema com Java aqui que não tá conseguindo conectar. Então, deixa eu ver se é o proxy. Ok, tirei o proxy aqui. Vamos ver se vai. Voltou. Foi. Beleza. Aí vai pedir a passphrase lá do que a gente fez. No SSH. Tudo certo. Então, a gente quer subir ou alterar o nome. Tá certo. Ah, finish. Então, vai subir a alteração. Aí, ele só fala aí. Beleza. A gente alterou. Vamos ver. Vem aqui em commits. Alterando o REALIM. Esse aqui é outro que eu tava testando. Então, agora eu venho aqui. Tá aí. Tá alterado. O service então já tá configurado. Daí, você pode fazer diversas coisas. Agora, eu vou antes. Antes de ir pra outra parte lá, que é, caso você tivesse um código offline, eu vou simular um merge aqui. Então, eu vou vir aqui. No projeto. System.dev.projects. Ah, não sei onde é que tá. Vamos ver onde está. Otofácil. É esse aqui. Então, dá um ls. Vamos alterar um arquivo qualquer aqui. Terá, no caso, o REALIM. Então, tá aqui ele, né? Eu não vou conseguir subir ele, porque eu tenho que fazer merge antes. Aí, eu vou simular o merge aqui. Mas, antes, pra não ter que fazer o merge no Linux e sim no Windows, dá um git pool. ORIGIN. 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 E isso vai baixar tudo. Eu não mexi em nada, então... Então, aí é fácil. Certo? Agora, vamos alterar de novo. Ele disse que teve alteração, então... Em admin, vai ter aquelas alterações. Vou apagar elas. Tirar daqui. Tirei. Sobre escrever. Aí, git. Comit. Traço. A gente vai em git status primeiro, né? Git status. Se tiver arquivo pra adicionar, por exemplo, esse aqui, se eu quiser adicionar ele, tem que dar um git edge. Se não, só dar um git commit. Só quero dar um commit. Voltando. O status. Só que eu só quero... Só que eu só vou subir o reage, então. Vou aqui. Coloco a mensagem. E o arquivo que é o reage. .md Beleza. Tá, tá comentado aqui. Então, subiu o reage. Então, agora a gente só dá um bit push origin master. Vamos ver se sobe. Subiu. Então, subiu o arquivo. Putz, criou um branch. Deixa eu fazer um bit push origin version 01. Não quero jogar nesse master. Beleza. Agora sim. Então, subiu pra lá. Tá lá a alteração. Agora, vim aqui no Windows. Se eu alterar esse arquivo... Colocar alterei. Tentar fazer um commit. Não vai dar certo. Porque já tem alteração no servidor. Então, vou dar o commit. Beleza. Não marcar esse class path. Alterando de novo. Dá commit. Tranquilo. Agora, na capa, vou dar um... Push branch. Rejeited. Por quê? Porque eu preciso antes fazer o pull. É só. Eu já falo. Não fast work. Quando eu falo assim, é porque eu tenho que fazer o pull primeiro. Então, a gente vai lá. Chin. Pull. Aí, já fala. Que... Baixou aí. Teve uma nova versão. E aí, já dá um merge aqui. Deu esse merge. O que você faz? Vem aqui. É. Vem aqui e... Dá um chin. Merch to. Merch to. E a gente resolve. Falou que antes... Tava... Quer dizer, tava assim. Aí, ficou assim. E aqui embaixo... Né? Aqui embaixo... Essa linha aqui... Não existe mais. A gente define como que é ficar. Muda pra um lado pro outro e tal. Vou deixar... Rumar aqui de novo. Aí, perceba que o chassete terrado tem que ser o TF8. Por isso tá quebrando. Tem que marcar o TF8 aqui. E aqui... E aqui... Vou remover. Então, vai ficar assim. Ctrl S, salvou o arquivo. Então, agora ficou assim. Aí, o que acontece? Tem que vir... Pegar esse arquivo. Vou até pegar aqui na linha. E dar um git status pra ver o que é que mostra. Opa. Cd já era fácil. Git status. Vou falar que foi modificado, né? A gente pega ele. Adiciona pro index. E... Dá um commit. Ó. Dá um branch, né? Já vem aí o merge. Tem o classpath também. Que tá com merge. Só que o classpath não mostra aqui. Explosive. Aqui na verdade ele não tá. Tá, beleza. É. Vamos pegar lá e subir. Então, vamos subir. Porque o classpath não deu... Não deu nenhum... Conflito. Só dá um commit. Fez o merge. Agora sim. Push branch. Aí vai. E aí, agora sim vai dar tudo certo. Tá. 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 E aí, beleza. Então, aí é um exemplo de merge também. Ok? Ó. Tá. Íş. Íš.